E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4. Lembrando, se você quiser correr comigo, eu faço lives todos os dias na Twitch. Aí na descrição do vídeo tem um link que vai te levar pra todas as minhas redes sociais, incluindo a Twitch. É só clicar lá, me seguir pra você participar das corridas comigo, trocar uma ideia, alguma dúvida relacionada ao Forza aí. É só você aparecer lá na Twitch, eu estou todos os dias. Lembrando também que eu sou afiliado à Amazon, tá? Então se você for comprar algum acessório gamer, um fone, for comprar um controle de Xbox ou até mesmo um console, qualquer item que você for comprar na Amazon, me peça que eu te mando o meu link de afiliado. Aí você vai estar ajudando aqui o canal pra gente melhorar a qualidade dos nossos conteúdos, beleza? Show de bola, vamos fazer uma corrida aqui em Colossus e discutir sobre mais rumores do Forza Horizon 5. Eu vi que a galera aí do canal gosta desses rumores, né? Eu não sou muito fã não, mas o pessoal fala, nunca faz, fala, porque isso vai gerar engajamento, o pessoal tá discutindo sobre isso. Então até dia 12, dia 15, que é a E3 aí, se a gente ficar sabendo de alguma coisa, eu vou continuar trazendo pra você aqui como eu havia prometido. Eu estou todos os dias no Twitter, tá? Então eu fico acompanhando ali o Twitter, o suporte do Forza, o Forza Horizon, o Forza Motorsport. Se você não tem Twitter, cara, eu recomendo você fazer, porque é muito mais fácil, muito mais rápido você acompanhar informações. Porque lá eu vejo que o pessoal posta primeiro lá pra depois postar em outras redes sociais, que no Facebook mesmo, que eu acho que é bem mais confuso. E outra coisa, no seu aplicativo ou até mesmo no computador, você pode já traduzir na hora as informações que são em inglês ou em português. Recomendo muito pra você, inclusive eu estou lá no Twitter também, se você quiser me acompanhar, é só você clicar no link que me leva pra, que leva você para todas as minhas redes sociais, incluindo a lojinha da Amazon aí, pra quando você for comprar algum produto, dar uma força pra mim, beleza? Olha só, eu estava acompanhando hoje cedo, né, pra ver se dava pra gente extrair algumas informações pra gente trazer. E, cara, mais rumores aí do Forza Horizon 4. Dessa vez, um insider aí que o Blog Halé acompanha e traz várias informações no canal dele, né? Pra quem não conhece o Blog Halé, é um canal muito bom de notícias do Xbox. Ele compartilhou a informação hoje cedo que, cara, foi difícil achar essa informação. Tanto é que, eu acredito, é uma informação nova, foi hoje cedo que saiu essa informação, um vazamento aí de um insider. Ele confirmou esse vazamento de alguns sites aí, não chegou em sites brasileiros ainda, o pessoal do Brasil demora demais esses sites aí. Acredito que lá pelo final da tarde deve estar sendo compartilhado, estava mais sendo compartilhada essa informação no Twitter, que foi vazada uma lista de alguns jogos que vão ser anunciados na E3, que começa do dia 12 a dia 15. Marca aí, tá? Pra você não perder o lançamento desses jogos. E dentro dessa lista estava o Forza Horizon 5. Eu não vou descartar, a gente não pode descartar a possibilidade disso ser um rumor, né? Você não pode falar, nossa, Forza Horizon 5 e sair gritando aí que é um rumor. Porque esses vazamentos da E3, isso ocorre sempre, todas as E3 tem esses vazamentos. E durante o mês, se você for pesquisar no YouTube, teve vários vazamentos aí de jogos, de informações. Esse agora foi bem pesado, que eu vi pro pessoal do Twitter, estava bem agitado sobre esses vazamentos, tá? Mas eu descarto a possibilidade de ser falso também. Vou deixar bem claro aqui pra você, tá? Nesse vazamento estava confirmado o Forza Horizon 5 pra E3 agora. E também que iria ser no México. Eu não acredito, e eu vou te falar alguns motivos, né? Pelo qual eu não acredito que pode ser lançado o Forza Horizon 5 esse ano. Eu quero deixar bem claro também que eu quero um novo Forza, óbvio, né? Mas a gente tem que ter o pezinho no chão e analisar, né? Se realmente faz sentido o lançamento de um Forza Horizon 5 esse ano. Porque eu acredito que não vai ter um Forza Horizon 5 esse ano. Primeiro, pelo fato de que... Esse é um... Uma justificativa a mais fraca que eu tenho, né? O Forza Horizon 4 entrou na Steam há três meses, eu acredito, em três meses. É fraco essa afirmação, mas ela faz um pouco de sentido, né? A gente não pode descartar ela. Porque se tem só três meses que o Forza tá na Steam, né? O pessoal comprou agora, nem zerou ainda o jogo direito, nem curtiu muito a ranqueada, a moda online. Então seria meio que pisar na bola com o consumidor, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista, de que não pode ficar gastando dinheiro e todo mês pagar 230, 240 reais em um jogo, né? Eu acho que seria meio que pisar na bola. Porque a gente sabe que o Forza Horizon 4, tirando o moda online que tá com vários problemas, é um jogo muito legal. Então eu acredito que pelo fato dele entrar aí na E3 já tem três meses, pode ser um forte indício que ele ainda tem muita lenha pra queimar aí no mercado. Outra coisa também que a gente sabe que desde 2010, a Playground Games, ela usa a física base do Forza Motorsport, que a desenvolvedora, a Turn 10, né? Ajuda o Forza Horizon 4. Tanto é que quem comprou CD, a mídia física do Forza Horizon, lá no cantinho tá o link, não, a logo da desenvolvedora do Forza Motorsport, que é a Turn 10. Então o Forza Horizon sempre dependeu do suporte, né? Da física base do Forza Motorsport, que deixa o Horizon com essa característica de jogo meio que simulador, né? Que alguns jogadores se confundem pelo fato que a gente tem telemetria, a gente tem dano, tem desgaste do pneu, combustível. Tem tudo que é característico em um jogo de simulação, né? Lógico que a gente tá falando aqui de um arcade. Ele é da... o Forza Horizon é arcade, o Forza Motorsport é simcade, tá? Vamos deixar claro isso, porque senão às vezes aparece algum novato aí e vai querer discutir. Então, eu acredito que é por isso, porque vamos imaginar, ou então, vamos imaginar realmente, vai lançar um Forza Horizon 5 na E3 agora. Então o pessoal do Forza Motorsport meio que tá segurando o Forza Motorsport novo pro ano que vem e ele já está pronto. Porque se o novo Forza Horizon vai utilizar a base, né? Do Forza Motorsport, ele já tá pronto, então. E o pessoal do Forza Motorsport tá escondendo, né? Talvez, alguns inscritos comentam, né? Que, Muka, o Forza Motorsport novo não vai ser lançado esse ano, porque o Gran Turismo vai ser lançado o ano que vem, né? Eu acho meio difícil isso, né? Uma estratégia muito complicada de a gente confirmar. E também tem a questão do... vamos imaginar também, o Forza Horizon 4 revolucionou. O Forza Horizon 5, né? Eles não querem utilizar 100% da base do Forza Motorsport. Eles vão querer utilizar a base do Forza Motorsport 7, deixar essa física que a gente utiliza aqui, que é muito boa. E trazer, que nem para-choque de corrida, aerofólio, tudo diferente, sair um pouco dessa dependência do Forza, né? Do Forza Motorsport, que acaba nerfando alguns carros, né? Eu acho meio difícil isso, né? Se você quiser deixar nos comentários, eu vejo que a galera gosta de trazer umas teorias loucas aí. A gente gosta de ficar discutindo isso nos comentários. Eu acho difícil isso também, né? Não faz muito sentido. Então, se o novo Forza Motorsport não está 100% pronto, né? Então, é difícil lançar um Forza Horizon 5 esse ano na E3. É por isso que eu acredito nisso. Ou então, o pessoal do novo Forza Motorsport está mentindo para a gente, né? E está pronto o novo Forza Motorsport. E se for lançado um Forza Horizon 5 no México, como que vai ser essa pegada? Será que vai ser um reboot, que nem o Forza Motorsport novo? Está fazendo uma coisa muito legal. Que eu tenho certeza que muita gente vai ficar muito fã do novo Forza Motorsport. Porque ele quer trazer um pouco do que foi antes, né? Aquela nostalgia, aquela coisa boa que foi o Forza Motorsport 4 e os outros 5 também. Teve muita coisa legal. Então, será que esse Forza Horizon 5 vai fazer isso? Será que ele vai tentar inovar sem a base de um novo Forza Motorsport? Então, eu deixo você refletir sobre isso aí nos comentários. Porque a gente falar que vai lançar um Forza Horizon 5 esse ano, a gente tem que levar em consideração a base deles, que é o Forza Motorsport, que não está pronto também. Beleza? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.